Fala, meu amigo! Mais uma parte aí sobre as intros e vinhetas. E eu te dou uma dica muito preciosa. Você não vai encontrar essa informação... Desafio você encontrar essa informação em outros canais. Ou seja, de utilizar textos em JPEG pra fazer as tuas animações, tuas intros. Olha, dica preciosa! Segue aí esse meu bate-papo. Antes disso, curta, comente, inscreva-se no meu canal e segue aí. Você já viu que nós fizemos aqui uma animaçãozinha no vídeo anterior. E aqui eu acrescentei mais alguns elementos. Coloquei um outro texto aqui, do meu nome, lógico, né? Você pode colocar aí o que você quiser. E coloquei esse texto aqui. Já fiz uma animada também. Já vou te mostrar isso. Então, aqui fiz algumas coisas um pouco mais completas. E aqui também, no finalzinho, pra fechar a minha vinheta, uma sugestão pra você fazer aí, eu utilizei esse gráfico, né? Essa animação que tem na galeria interna aí do próprio CapCut. E aí também aqui incluí a questão do texto aqui. O texto do próprio CapCut. Vamos aqui nos efeitos, né? E o que eu alterei aqui? Eu tenho um choque de onda aqui. Eu tenho mesmo esse choque de onda que você viu que eu copiei. E daí, com o dedinho aqui, eu posso também colocar na posição que eu quero. Posso colocar pra cima, pra baixo. E eu posso até aqui, no caso, eu tô com três tracks de efeitos aqui. E aqui também, dei uma outra coisa. Coloquei uma transformação, que é um outro efeito. Você vai encontrar isso. Aí aqui, coloquei uma fumaça, olha só. É uma fumaça junto com transformação. Beleza, meu amigo? Então, é assim que funciona. E aqui daí, nesse finalzinho também, eu posso tirar, vou dar uma recolhida. Isso que também eu te falei que dá pra você fazer. Você pode pegar o efeito e dar uma diminuída. Deixar só o pedacinho que você queira aí, né? Pra você ter, então, as tuas questões. E aqui, como eu te falei, coloquei um outro texto. Dica preciosa que você não vai encontrar em nenhum canal que fala sobre o CapCut. Em vez de você fazer, usar textos pra fazer vinhetas e intros, faça textos tipo JPEG. Entra lá no Photoshop, entra no editor do teu celular, entra no PixArt, no Canvas. Tem uma infinidade de editores de textos e fotos. E no caso aqui, eu tô utilizando fotos, cores sólidas. No caso aqui, você tá vendo o preto e amarelo. E essa outra cor sólida, branco e vermelho. Então, você, essa dica aí, você não vai encontrar. Só aqui que você encontra. Então, eu coloquei os raios aqui. Olha só que bacana, entra os raios. E aqui, coloquei um outro, um outro efeitinho. Que é esse efeitinho aqui. Deixa eu, quando eu coloco aqui pra substituir o efeito, eu não vou substituir, mas vou te mostrar onde que ele tá. Sempre ele vai voltar aonde que você colocou o efeito. E aqui, eu coloquei o efeito quadrinhos, essa explosão de quadrinhos aqui. Bem útil, bem legal essa possibilidade. O Natureza aqui também tem bastante efeitos. E lembre-se sempre, aqui dentro do CapCut, os efeitos são sobreposições que você agrega ao teu texto. No teu caso aqui, no teu JPEG de texto, né? Então, eles são sobreposições. Por isso que eles dão esse molho bacana aí. Então, fechando aqui, não vou trocar. E aqui, por final, aí só te explicando como é que eu fiz esse texto aqui dentro dessa animação. Porque, se eu tô te falando, eu posso usar esses textos que eu coloquei aqui em cima, do meu nome, por exemplo. Eu posso usar sobre vídeo. Eu posso usar em uma série de locais. Vamos aqui, como é que eu fiz esse texto. Eu vou pegar essa parte aqui, que é o que eu quero te mostrar o texto. Aí, venho aqui no... Eu volto pra cá, volto, saio de tudo isso aqui. Veio aqui em texto. E aí, o textinho tá aí, meu amigo. Ah, tá legal, né? Então, o que eu fiz aqui? Comente e curta esses meus vídeos. Então, eu fiz um tamanho dele aqui. Ele termina um pouquinho antes de terminar a vinheta, né? Esse, no caso, essa animação. E ele tem aqui também, eu posso clicar nesse texto. Por isso que eu te recomendo não utilizar os textos aqui do CapCut. Porque eles não te dão muitas opções de... Dão algumas opções que eu vou te mostrar em outro momento. Então, se eu colocar aqui pra editar, o que ele tá aqui feito aqui? Ele tá, inclusive, ele volta no último, que eu fiz aqui. É um efeito de saltar, né? Então, você tem vários efeitinhos de texto aqui. Mas nenhum se compara a esse método que eu tô mostrando pra você. Que é usar textos em JPEG. Funciona melhor pra você fazer vinhetas e intros. Beleza? E pra finalizar tudo isso aqui, já que nós fizemos animação, fizemos efeitos, aqui, aqui tá o pulo do gato também. Eu posso acrescentar aqui, pra não sair de um texto pro outro em corte seco. Você tá vendo aí? Você já sabe o que é corte seco. Eu vou entrar nesse corte aqui. Opa! Vou entrar nesse corte aqui e vou fazer uma transição. E vou colocar o deslizar aqui, que fica bem visível. Não porque eu gosto, mas que ele tem uma... Eu gosto da... Por exemplo, esse aqui abrindo aqui, ó. Olha só que bacana isso aí, meu amigo. Então, vem aqui e daí tem uma fusão aqui, uma transição. E no caso, essa transição... Olha só que legal isso aí, meu amigo. É bacana, né? E aqui também, entre esse texto aqui e essa animação, eu também, eventualmente, posso colocar aqui uma transição. E aqui eu posso colocar o que eu quiser aqui. Vou colocar uma deslizar aqui de novo, né? Que ela fica mais visível pra você perceber que existe realmente uma transição. Vou colocar esse aqui, trocar, que eu gosto bastante. Então, ele vai sair aqui e já entra daí, digamos, aquela animação ali. E não é só intro e vinheta. Eu tô dando um exemplo das possibilidades de você usar animação, transição, efeitos e textos aqui dentro do CapCut. E pra finalizar tudo isso, eu vou simplesmente colocar um áudio aqui, né? Então, eu coloquei a agulha aqui no começo. Vou lá em sons. Vou achar um somzão rapidão aqui pra não ficar muito... Vou pegar esse aqui. Então, ele já veio, como você viu, eu coloquei o início da agulha aqui, ele já veio no começo aqui. Aqui no final, vamos ver como é que tá o final. Você viu que ele passou aqui do final da minha vinheta, né? Então, eu venho aqui. Aqui ela termina a vinheta, né? Ó, terminou a vinheta. Aí, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui no áudio, vou dividir. Pego esse finalzinho aqui e excluo. E daí também, o áudio começa, percorre toda a vinheta aqui. E no finalzinho aqui, eu pego o áudio e vou ali no lado de volume, vou esmaecer. Ou seja, eu vou diminuir o volume do áudio pra ele não cortar em seco também. Então, eu coloco lá. Eu sugiro aí você colocar entre dois segundos, três segundos. Então, só voltando aqui. Você já percebe aqui pela forma de onda. Você já sabe agora como é que funciona a forma de onda aqui no CapCut. E ele faz isso aqui e termina, né? E aqui tá pronto, meu amigo. Montadinho o nosso vídeo. Ele vai com a música aí por baixo. Bem bacanão o negócio. E aí, pra finalizar tudo isso, você já tem uma vinhetinha aí montadinha, né? Você já tem a mecânica de montagem dessa vinheta. E aí, simplesmente, você vai lá em cima, no lado direito, e vai exportar essa tua vinheta. E ela vai estar na tua galeria pra você utilizar. Em vez de você toda vez ficar fazendo a vinheta, você faz uma vez a vinheta, salva essa vinheta. E toda vez que você vai gravar um vídeo, você vai usar a mesma vinheta. Lógico, né, meu amigo? Você só corta ali, separa o espaço que você acha necessário. Já te mostrei isso. E você coloca aí as tuas vinhetas. Espero que você tenha gostado, meu amigo. Espero que você tenha gostado bastante dessa parte aí de intros e vinhetas. Não só por intros, mas uma mecânica diferente de fazer intros, que talvez você não encontre em outros espaços. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no meu canal. E até uma próxima.